Porque agora a gente segue para Brasília com o Dois Lados e a Basília Rodrigues. Basília. E já que a gente está falando de economia, Colombo, Stephanie, vamos então linkar esse assunto da área econômica com justiça e segurança pública. O que a equipe de transição encontrou do ponto de vista de orçamento na pasta? Está faltando dinheiro em algum programa? A gente viu recentemente que a Polícia Federal suspendeu a emissão de novos passaportes. É somente aí onde está faltando dinheiro ou vocês encontraram outros flancos neste orçamento? Veja, Basília, o anúncio do PIB mostra um PIB vergonhoso. Não há crescimento e, em comparação com os outros países do mundo, o crescimento do Brasil é uma vergonha. Isso reflete no orçamento. Falta dinheiro para a emissão de passaportes, falta dinheiro para fazer o policiamento de fronteiras e, no restante do orçamento, por exemplo, eles suspenderam os orçamentos das universidades e estudos federais que não conseguem pagar água, luz, limpeza e as bolsas de estudo para terminar o ano. É isso que nos deixou. Sobre armas, acho importante lembrar. O uso de armas indevido, abusivo. Veja o Roberto Jefferson que atacou a Polícia Federal com dinamite, com fuzil. Veja a Carla Zambelli que correu por questões políticas atrás de um militante. Esse tipo de coisas. E o pior, essa cultura do armamento é que levou àquele conflito, àquele atentado no Espírito Santo que matou várias professoras e alunos do ensino médio, fundamental e médio no Espírito Santo. Isso não é concebível. Então, o país que nós estamos dizendo é um país que o crime não, o homicídio não diminuiu. Há uma manipulação nos dados. Continua alto o homicídio no Brasil. Ele disse que o crime diminuiu, não é o que o cidadão sente. Por exemplo, o cidadão hoje que entra com celular em qualquer rua de cidades grandes no país, a possibilidade desse celular ser roubado é enorme. Então, esse clima de insegurança no Brasil permanece fortemente. E isso que nós vamos ter que articular a União, Estados e Municípios para dar segurança aos cidadãos, diferentemente dessa ideologia de armas que, na minha opinião, responde a um interesse só, da indústria armamentista, que é vender armas. Líder, houve má gestão dos recursos do Ministério da Justiça, do governo como um todo, mas o senhor que é mais ligado a essa área, o senhor como um capitão, houve má gestão dessa área de justiça, segurança pública, para faltar dinheiro agora para emissão de passaportes, e além dessa possível má gestão. O senhor acha que o governo atual, o governo de Jair Bolsonaro, incentivou comportamentos violentos e agressivos na sociedade? Lógico que não. Eu acabei de falar no bloco anterior que os números falam por si. E gestão eficiente é quando nós temos bons resultados. O povo quer saber desses resultados. Lógico que o crime ainda é muito elevado no nosso país. Nenhum momento eu disse que nós estamos num clima de paz, de números parecidos ainda com a Europa. Os números ainda são muito preocupantes. Mas nós conseguimos reduzir. Eu falei, eu dei o exemplo dos homicídios. Saiu de 65 mil para 40. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal bate recorde de apreensões. O crime organizado sendo sufocado. E o resultado está aí. Os índices estão caindo. Esses são os números. Nós temos vários institutos que têm autonomia para fazer a fiscalização, para mostrar esses dados para a população. Então, quem quiser pesquisar, não vai ter dificuldade nenhuma em pesquisar os números da segurança pública. Então, lógico que podemos investir mais, com certeza. O problema é que nós vivemos um momento caótico. Nós passamos por uma pandemia que foi uma tragédia. A maior pandemia da história da humanidade. Nós passamos por ela. Logo depois, vem uma guerra. E nós focamos os recursos para salvar vidas. E salvar é a economia do nosso país. Quando o Paulo reclama do PIB, do crescimento, mas quando você compara o crescimento do Brasil com o restante do mundo, quando você compara a inflação do Brasil hoje com o restante do mundo, é assim, é de se aplaudir o governo Bolsonaro. O Brasil hoje tem uma inflação menor do que a americana, do que a inglesa, do que a alemã. O crescimento do Brasil hoje conseguiu ultrapassar a da China. Isso por quê? Porque fizemos políticas corretas de reduzir o Estado, de reduzir os impostos. E o resultado da redução de impostos é que você melhora o ambiente de negócio. E, por incrível que pareça, você reduz os impostos e aumenta a arrecadação. Nós vamos entregar o governo com recorde de arrecadação e um superávit primário nunca antes visto na história. O que a gente pode esperar do combate à criminalidade no país do governo eleito? Porque a gente está vindo aí de um governo que tinha segurança pública como uma das principais plataformas e base eleitoral, um contato muito direto com as polícias, a exemplo da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e está vindo um governo que é muito criticado nessa área de combate à violência e criminalidade, porque tem ideias de desencarceramento, por exemplo, e também estas ideias como o de desarmamento, tirar a arma do cidadão comum. O que esperar do combate à violência no governo Lula? Olha, o importante é dizer que nesse governo atual, se você fizer uma comparação dos países, é o menor PIB entre os países. Todo mundo viveu a pandemia, muito mal administrada no Brasil, só houve vacina por força do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo viveu a guerra, mas aqui há um caos econômico, que chegamos agora no orçamento que serviços públicos não chegarão até o final do ano por falta de recursos. O que eles fizeram uma promessa na segurança e não entregaram. não entregaram. Fizeram só propaganda, inclusive o atual presidente tem uma arma como seu símbolo, e não entregaram. Hoje a criminalidade está preocupando toda a sociedade brasileira, e eles muito associados à venda de armas, às empresas de venda de armas. Hoje nós vamos fazer o que tem que ser feito, o que eles não fizeram. Você tem que articular união, estados e municípios no combate à criminalidade organizada e à criminalidade de rua, à criminalidade comum. Fazer muito investimento em inteligência, fazer investimento em capacidade de investigação policial, capacitando e melhorando, valorizando as polícias, que eles também não entregaram. A valorização policial que foi entregue no governo Lula, no Pronace, e que os policiais têm tanta lembrança disso. O Flávio Dino, ele coordena o grupo de segurança e justiça, todas as instituições de polícia estão vindo conversar. Todos os comandantes de polícias militares, todos os comandantes de corpos de bombeiros, todos os delegados gerais de polícia, para criar um clima de integração e acabar com esta maneira errática de fazer política pública que esse governo atual, que está acabando e que espero que o Jair vá embora logo, nós possamos restituir a paz no nosso país. Eu vou já pular para o senhor a sua última resposta. A gente está no finalzinho do Dois Lados. O que esperar do combate à criminalidade, à violência, no governo Lula? O senhor quer do partido PL, que é a base do governo de Jair Bolsonaro, e que, eu acredito, fará oposição. Mas ele é muito preocupante. Nós já vimos o governo do PT atuando na segurança pública, e foi um verdadeiro desastre. O que foi criado, essa política que bandido é vítima da sociedade, essa política do desencarceramento, ela trouxe péssimos resultados à segurança pública, trouxe insegurança e o fortalecimento das facções criminosas. Eu lembro daqueles ataques, e o povo vai lembrar disso, aqueles ataques em São Paulo, policiais sendo perseguidos no governo do PT. Governo do Bolsonaro, não. O policial era valorizado. O bandido era bandido, e tem que cumprir a sua pena na cadeia. Nós temos que entender que quem tem que ser protegido é a sociedade, é o cidadão de bem que tem que ser protegido. E os esforços do Estado têm que ser para proteger o cidadão, e punir severamente quem comete. Para dar um recado para a bandidagem. Dizer que quem cometeu crime não vai ter vida fácil. Porém, o governo do PT tem uma outra filosofia, que bandido é vítima da sociedade, que nós temos que reduzir as penas, que o encarceramento não funciona. Inclusive, nós temos candidatos, ou desculpa, nós temos deputados da oposição, que querem banalizar a questão do furto, trazendo um exemplo péssimo da Califórnia para o nosso país, que está causando um verdadeiro transtorno no Estado, e nós queremos copiar coisas ruins aqui para o Brasil. Então, a sensação é muito ruim em relação à segurança no governo do PT. Muito obrigada pela presença dos dois aqui, Cedinho, no Centro Cultural Banco do Brasil, onde está funcionando o gabinete de transição. Obrigada, capitão Alberto Neto, o senhor que é vice-líder do governo, também do PL, e é do PL do Amazonas, também aqui, Pedro... Paulo Teixeira, perdão. Paulo Teixeira, secretário-geral do PT, vice-líder da oposição do PT de São Paulo. Muito obrigada pela atenção dos senhores, e é esse, mais um Dois Lados por aqui.